Então, o doutor Cláudio Barbedo certamente vai fazer uma apresentação bem suave, bem leve, todos vão poder aprender se divertindo. Realmente a gente começa com a explanação do especialista e depois a gente abre para perguntas. No final, vai batendo um papo no meio. Só que aí, com o tema, como a palavra recalcitrante já é uma palavra um tanto quanto assustadora, meio dura, eu fiquei pensando assim como as pessoas receberiam. E aí me veio uma curiosidade, então a gente vai começar com uma pergunta minha para o Cláudio explicar. É o seguinte, eu estive esse ano no Pará e aí eu trouxe duas sementinhas bem lindas, não sei se dá para ver, uma de seringueira e uma de castanheira. E aí eu plantei num vazinho, bem, uma coisa delicada, uma seringueira e uma castanheira num vazinho e eu dei luz, dei água, dei amor, conversei com elas, né? Abri meu coração e nenhuma das duas germinou. E aí eu fiquei muito brava e queria saber qual foi o problema, né? Porque, poxa, se hoje em dia já tem até mico leão dourado na Amazônia, por que eu não posso ter uma castanheira, né? Aqui, uma seringueira em diadema. Então, Cláudio, o que eu fiz de errado? Por que não funcionou? Mas o que eu fiz de errado? Então, vamos conversar a partir de agora. Ok, vamos lá. Bom, primeiramente, quero agradecer pelo convite e dar os parabéns pela iniciativa. ontem nós começamos a primavera, né? E espero que a gente consiga mostrar que um dos grandes triunfos da primavera é permitir que muitas plantas floresçam e produzam sementes, né? E a partir daí elas reiniciem novos ciclos, né? Então, eu acho bem oportuno isso. Parabéns a todos vocês. É uma grande satisfação falar para todos e, assim, como a paixão que eu tenho pelo meu instituto, eu tenho pelas sementes recalcitrantes também, né? Uma vez um colega do Núcleo, o Nelson, até brincou, né? Ah, se quer deixar o Cláudio feliz é só deixar ele falar sobre sementes recalcitrantes, né? Não tem uma vez que ele não vai fazer um discurso e que não vai botar a semente recalcitrante no meio. É realmente uma satisfação poder falar nisso. Espero que quando a gente chegue no final, vários de vocês também tenham a mesma paixão que eu tenho por essas sementes, né? Se pelo menos uns dois ou três aí começarem a gostar dessas sementes, eu já fico bastante feliz. E alerto já desde o início que nós não combinamos, né, Ada? Por favor, deixe bem claro isso, porque senão fica parecendo que eu pedi para você fazer essa pergunta. Jamais! É, a Ada me perguntou agora há pouco, assim, o Cláudio, faltavam uns dez minutos para começar, ela falou, Cláudio, a gente pode inverter? Eu posso começar fazendo uma pergunta? Eu nem sabia que pergunta que ela ia fazer, mas posso começar a fazer uma pergunta e você responde se uma espécie se tem semente recalcitrante. Eu falei, pode, tudo bem, mas eu não sabia que a pergunta dela ia ser justamente essa, que ela veio do Pará e trouxe, né? E você já vai entender por que, Ada, que parece que a gente combinou isso, tá? Então eu vou compartilhar a minha tela aqui para começar. Eu tenho, eu preparei uma apresentação, começando com uma, com uma, uma apresentação de PowerPoint, com um ciclo, vamos chamar assim, em que eu começo do mais básico e eu vou caminhando cada vez mais para coisas mais específicas, tá? Espero que dê para, para, que não fique chato para quem já conhece isso, porque para alguns certamente eu vou falar coisas que eles já estão cansados de saber e que também não fique pesado no final para quem não trabalha com isso, para quem está vendo isso a primeira vez, tá? E aí no final a gente abre aí para, para questionamentos, para discussão, para, para mais dúvidas que vocês tiverem, tá? Olha só que interessante, Ada. O meu primeiro apresentação, o meu primeiro slide é justamente isso aqui, ó. uma pergunta que a gente sempre ouve de muita gente. Ah, eu tinha umas sementes aí de rames-rames, guardei aí num saquinho no ano passado, mês passado eu plantei num vaso, não nasceu nada. Ou, como a Ada falou, olha, eu peguei umas sementes de uma planta bonita lá na estrada, lá na Bahia, eu podia, se eu soubesse, eu tinha colocado aqui no Pará. Guardei num saquinho, depois de uma semana, quando eu cheguei no Paraná, plantei e não nasceu nada, né? Então, isso é uma pergunta que a gente frequentemente ouve das pessoas, o que será que aconteceu, né? Será que estava estragada? Mas, por que que não estaria estragada? Por que que a gente acha que a semente não teria estragado? Por que será que a semente da Ada, que ela trouxe lá do Pará, não teria estragado desde que ela chegou até aqui, né? Se eu pegasse um coelhinho na estrada, na Bahia, guardasse num saquinho, e depois de uma semana, chegasse no Paraná, ele não mexesse mais? Eu ia pensar que o coelhinho estava estragado? Esse tipo de pergunta a gente não vê. A gente só vê quando é da semente. E por que que a gente não vê uma pergunta assim? Eu tirei um rindo de um amigo meu lá na Bahia, guardei num saquinho, e depois de uma semana, quando cheguei no Paraná, fui transplantar em outro amigo, e o rim não funcionou. É engraçado, né? Que a gente não pense isso dessas coisas, e da semente é como se ela tivesse obrigação de funcionar quando eu chegasse onde eu quero, que ela tivesse que germinar, né? Então, será que estava estragado? Por que que a semente, eu não pergunto isso? Será que ela está viva ainda? Então, assim, o coelhinho, quando chegou lá, eu certamente falava assim, não, se eu fechei ele num saquinho e transportei toda essa distância, e ele ficou todo esse tempo ali, ele vai morrer, né? O rim vai morrer. E a semente? Por que que a semente não morre? Por que que a gente acha que a semente não morre, uma vez que ela também é um organismo vivo, né? Quanto tempo dura um coelhinho num saquinho? Quanto tempo dura um rim? E quanto tempo dura uma semente, né? Então, são coisas que a gente está acostumado a ver, e dificilmente a gente se pergunta se é daquele jeito mesmo. Teria que ser daquele jeito mesmo? Porque a gente começou a acostumar com a ideia de que algumas coisas morrem e outras não, né? Todos devem ter feito aquela experiência na escola, pega uma sementinha de feijão, põe num copinho com algodão e água, e lá está uma plantinha de feijão pronta pra você, se quiser transplantar, se quiser deixar crescer, se quiser enfeitar um vaso. E a gente nunca pergunta aquela semente que produziu aquela plantinha estava onde? Ela estava viva? Ela estava morta? Mas se ela estivesse viva, ela não teria que morrer? E isso aí é o que movimenta a agricultura também, né? É essa mesma semente que estava lá, que a gente colocou no copinho, no algodão com água, é a mesma que a gente usa pra plantar, é a mesma que faz a agricultura, né? Seja ela soja, milho, todas elas a gente conhece, vem de sementes, né? Seja em grandes campos de produção ou até em hortas caseiras. Quem é que não foi comprar um saquinho de semente de alface pelo menos uma vez na vida, um saquinho de semente de repolho? Quanto tempo aquela semente estava dentro daquele saquinho? Ali ela era um ser vivo, como é que ela não morreu ali? Como é que o coelhinho morre? Como é que o rim morre? E como é que a semente não morre ali dentro daquele saquinho? Então, são falsos óbvios da nossa vida. É óbvio, é porque é uma semente. Mas você nunca parou pra perguntar por que que um dedo dentro de um saquinho morre e uma semente não, né? Então, aquela semente que a gente usou pra plantar ali no copinho com algodão, muitos pegaram de casa, né? Um saco de feijão que estava lá e que veio também de um armazém de feijão e que ficou um tempão armazenado lá, sem que ninguém fizesse nada. Ficou a semente paradinha lá, né? Quanto tempo dura um ser vivo sem ter água, alimento e ar? Quanto tempo dura um coelho? Quanto tempo dura uma pessoa sem ter nenhuma condição dessa? E, no entanto, a semente fica lá e ninguém pergunta como é que essa semente está aí parada e não morre, né? Como é que ela ficou armazenada lá sem morrer? Já que tudo que fica sem água, sem comida, morre. A semente está lá parada e não está morrendo, né? Então, assim, no sistema clássico de produção de sementes, depois que você passa pela etapa de produção no campo e faz a colheita dessas sementes, a primeira coisa que a gente faz é a secagem. E por que essa secagem é importante? Se eu não faço a secagem, eu corro o risco de perder todo o lote de sementes, né? Isso porque a secagem impede que eu tenha uma rápida deterioração. Se o material fica muito úmido, isso significa que ele está metabolicamente muito ativo. Tanto o material que eu estou trabalhando, quanto coisas que tenham nele, como fungos, bactérias. Todo mundo está muito ativo. A forma de eu evitar que esse apodrecimento aconteça é tirando água do material, né? E outra forma seria resfriar. É o caso da gente colocar material na geladeira, por exemplo. Por que a gente coloca as coisas na geladeira para não estragar? Porque eu reduzo o metabolismo daquilo ali que é vivo. A gente não pode esquecer que aquilo ali é vivo, né? Então, assim, se eu não resfriar ou se eu não tirar a água desse material, ele vai apodrecer. Por quê? Ele próprio está metabolizando, ele próprio está consumindo suas reservas, está se deteriorando, e outros organismos que estão nele também podem deteriorar o material, né? Uma cena comum a gente ir no mercado é verificar esses produtos guardados em prateleira e esses produtos aqui guardados em geladeira, né? Eles estão em prateleiras dentro de geladeira, enquanto que o outro aqui está em prateleira em condição ambiente, não está em geladeira, né? Então, por que que esse material aqui a gente pode deixar aqui e não precisa ir para a geladeira? Alguém pode até pensar, ah, mas aqui os da esquerda são de origem vegetal, os da direita são de origem animal. Não, você tem que lembrar que tem produto de origem animal que eu não preciso colocar na geladeira e tem produto de origem vegetal que eu tenho que colocar na geladeira. O que muda aqui é quem tem água e quem não tem água. Se tiver água, vai ter metabolismo. Se tiver metabolismo, vai estragar, vai deteriorar. A não ser que eu reduza o metabolismo, reduzindo não a umidade, mas a temperatura, diminuindo a temperatura. Então, isso é muito importante ficar claro quando a gente estiver falando das sementes, né? Tem até uma teoria de Harrington, em 1970, que falava assim, se eu reduzir 1% o teor de água, eu duplico o tempo de armazenamento. Da mesma forma que se eu reduzir perto de 5 graus, eu também duplico. É o caso dos bancos de germoplasma, né? Por exemplo, aqui no Millennium Seed Bank, na Inglaterra, e os Valbert, Global Seed Vault, na Noruega, eles armazenam sementes de várias espécies por décadas lá, né? E, como eles têm coleções muito grandes, eles não podem ficar fazendo teste de germinação a todo momento, para verificar se o material continua armazenado ou não. Então, um cara chamado Roberts, Eric Roberts, professor Eric Roberts, falou assim, e se eu bolasse uma fórmula em que eu pudesse prever quanto tempo essas sementes vão ficar armazenadas? E ele conseguiu. Essa fórmula estranha aí, não esquentem a cabeça com a fórmula. A única coisa que eu quero mostrar dessa fórmula é que essa é uma equação que estima o tempo de vida das sementes, que é esse log de P. E depende da espécie, por isso que eu tenho uma constante da espécie. Geneticamente, cada espécie tem um tempo diferente de expectativa de vida, né? E tem outras duas constantes aqui, uma de umidade e uma de temperatura. E o interessante dessas constantes é que elas são negativas. Para relembrar aí da nossa matemática, né? Quando eu tenho uma constante negativa, significa que a curva é descendente. Se essa constante for positiva, ela vai ser ascendente. E como as constantes da umidade da semente e da temperatura são negativas, Isso significa que quanto maior a umidade, pior o armazenamento. Quanto maior a temperatura, pior o armazenamento. Aí é que está o problema. Porque quando o professor Roberts precisava elaborar essas equações, ele descobriu que tinha um grupo de sementes que era positiva, a constante. Ou seja, quando eu diminuía a umidade, eu prejudicava o armazenamento. Ia contra tudo aquilo que ele esperava. E como essas sementes não obedeciam a isso que ele estava propondo, ele chamou essas sementes de recalcitrantes. Então, sementes recalcitrantes eram aquelas que, se eu tirar a água dessas sementes, elas morrem. Se eu tirar a água dessas sementes, eu não consigo mais armazenar. Bem diferente do feijão, que a gente fez o teste lá no copinho. Bem diferente do milho, do trigo. Então, por isso ele chamou de recalcitrante. Recalcitrante significa teimoso. É aquele que não quer se comportar como deveria. Então, daí que vem esse termo recalcitrante. São muitas sementes? Na época que o Dr. Robert estava elaborando essas equações, eram poucas. Eram 10, 20 espécies só que eram conhecidas, que tinham sementes assim. Então, o que ele fez? Chamou de recalcitrante, tirou do grupo e começou a estudar todas as outras. E chamou as outras que se comportavam como deveria, ou seja, quando eu diminuo a umidade da semente, eu aumento o tempo de armazenamento, chamou de ortodoxas. Então, essas sim são ortodoxas. Essas se comportam como deveriam se comportar. Mas o que são sementes? Então, sementes, relembrando, são invólucros, que tem aí uma casca. Dentro dessa casca, eu tenho um embrião. E essa semente é aquela que eu tiro praticamente toda a água dela, guardo no armário, deixo lá por décadas, às vezes até séculos. Tem sementes que duram mais de mil anos armazenadas. E quando você tira do armazém, ela começa a germinar. Então, é um embrião. Mas esse embrião poderia ser este embrião. E por que que esse embrião eu não posso fazer isso? Por que que esse embrião eu não posso secar? Então, na verdade, esse embrião que vocês estão vendo aí na tela, ele é o que se comporta como uma semente recalcitrante. Então, para o que a gente está acostumado a ver de semente, a recalcitrante, ela não se comporta como deveria. Mas, para um ser vivo, ela é que se comporta como deveria. Porque um ser vivo que você tira água, ele morre. Eu não posso pegar um embrião desse e guardar no armário. Tirar a água dele e guardar no armário por 10, 15, 20 anos e depois jogar numa bacia da água e querer que ele volte à vida. Não vai voltar à vida. Mas o que o Robert chamou de semente ortodoxa é isso que ela faz. A semente ortodoxa, você tira toda a água dela, ela continua viva e quando você devolver a água, ela volta a germinar. Então, é uma aberração da natureza o que a gente chama de semente. Não é o comportamento que se espera de um ser vivo. O comportamento que se espera de um ser vivo é da semente recalcitrante. É da castanha do Pará que a Ada trouxe. Quando ela trouxe, provavelmente essa semente foi secada, foi perdendo água durante esse tempo. E quando chegou aqui e ela foi plantar, já não germinava mais. Por quê? Porque ela morreu. Provavelmente essa semente morreu. A semente da seringueira que ela falou também é recalcitrante. Então, quando ela trouxe essa semente de lá, sei lá de onde que ela foi buscar essa semente e trouxe pra cá, se ela não tomou o cuidado de manter a semente úmida, essa semente morreu simplesmente porque secou. E aí, o pior, e se ela mantivesse úmida? A semente podia germinar ou podia deteriorar rapidamente. Porque se tem água, vai deteriorar. Então, vejam as contradições que a gente tem que se deparar quando a gente está falando de sementes recalcitrantes. É um comportamento que não se espera pra semente, mas é um comportamento que se espera pra um ser vivo. Né? Por que não vemos a semente assim? Por que que a gente acostumou a olhar pra semente e achar que é normal isso? É normal abrir um pacote de feijão que estava dentro do armário, pegar uns grãos lá, colocar no algodãozinho com água e sair uma planta. Por que que a gente não olha pra isso que de uma forma assim, ué, como que isso aconteceu? O certo seria que não acontecesse nada. Esse material não estava morto? Não, ele estava vivo. E se ele estava vivo, como que ele não apodreceu? Como que ele não estragou? Como que algumas conseguem perder água e sobreviver? Por que que a gente acostumou a achar isso normal? Então a gente tem que voltar um pouco na história, lembrar que o surgimento do homem lá na África, colocado aqui numa régua bem aqui no comecinho e o final, os dias atuais, bem aqui no finalzinho da régua do lado direito, se a gente colocar esse tempo nessa régua aqui, a gente vai ver que a migração do ser humano lá da África pra fora da África, primeiro pra Ásia, ocorre aqui, perto do final. O início da civilização tá mais pertinho do final ainda. E se a gente olhar pra onde é que esse ser humano foi, ele foi pra regiões aqui, por exemplo, do Vale do Nilo, do Rio Nilo, no Egito, depois ele foi pra região da Mesopotâmia, depois ele foi pra região do Rio Indo, na fronteira ali da Índia com o Paquistão, depois ele foi lá pra China, no Rio Amarelo. Qual a característica dessas regiões? São regiões secas. Foram nessas regiões secas com um rio, com disposição de um rio, porém secas, que as civilizações se desenvolveram. e a característica dessas regiões é o quê? Que as espécies que estão lá tinham sementes com esse comportamento, porque se não tivesse semente com esse comportamento, não sobreviveriam. As sementes tinham que ser ortodoxas, elas tinham que resistir à seca, porque elas precisavam passar esse período seco vivas. Então, nessas regiões, as espécies que começaram a ser cultivadas pelo homem, a lentilha, centeio, cevada, grão-de-bico, sorgo, elas eram de sementes ortodoxas, não de sementes recalcitrantes. E se naquela régua a gente pegar esse finzinho aqui, perto do final, aqui onde começa a civilização e desmembrar isso, ainda assim, se você pegar esse ponto e trazer pra cá pro lado esquerdo, ainda assim, a gente vai ver que só lá no finzinho, nas grandes navegações, é que as atuais civilizações começaram a conhecer as florestas tropicais, que é onde mais tem sementes recalcitrantes. Então, só agora, aqui no finzinho, é que a gente começa a tomar conhecimento da semente recalcitrante. Só agora é que a gente começa a questionar, ué, mas como assim uma semente que morre quando eu tiro água? O certo não seria o contrário? Então, aí, assim, conforme a gente vai entrando nessas matas, vai descobrindo um monte de espécies que têm sementes recalcitrantes. Então, olha que só no Brasil a quantidade de espécies já identificadas que têm interesse econômico, inclusive, todas com sementes recalcitrantes. e uma coisa que chama a atenção é que a pesquisa com elas foca sempre na tolerância à dessecação, ou seja, verificar qual é o grau que elas suportam de secagem e nas condições do armazenamento. A quantidade de espécies que vocês conhecem que têm sementes recalcitrantes, o palmito, grumichama, manga, bacá, xingá, café, uvaia, pitanga, castanha, nêspera, cacau, araucália, o pinheiro do Paraná, o pinhão, todas elas têm sementes recalcitrantes, sementes que se você secar, elas morrem. Sementes que se você quiser transportar a grandes distâncias, você tem que ter uma série de cuidados para que ela não morra já no transporte. E por que essa preocupação com armazenar? Por que armazenar? Pode armazenar ou eu tenho que usar logo depois que ela é colhida? Essa preocupação é frequente, para não deixar a semente morrer, como é o caso que a Ada falou. Eu trouxe a semente, fui plantar, ela está lá paradinha e não nasce. Às vezes, é uma ortodoxa que tem dormência, aí é diferente, ela está viva, ela precisa ter a dormência quebrada para ela poder germinar, mas nós estamos falando de uma outra situação, não de semente que tem dormência, semente que morreu em um curto espaço de tempo. Às vezes, só no transporte já é suficiente para ela morrer. Aí, começou uma série de pesquisas para identificar essas sementes, saber se ela era recalcitrante ou ortodoxa, para saber se eu podia ou não podia armazenar, se eu podia ou não podia transportar. Fizeram um monte de protocolos para isso e a primeira coisa que eles identificaram é que tinha semente que não se encaixava nem numa condição e nem na outra. Eles começaram a chamar de intermediárias e depois tem mais uma série de sementes que não se encaixavam nem na recalcitrante, nem na ortodoxa, nem na intermediária. O pau-brasil, o nosso pau-brasil é uma delas. O pau-brasil nas classificações tradicionais não se encaixa em nenhuma categoria. e como o ser humano tem uma tendência de querer colocar tudo em caixinha, então ele foi começando a criar mais e mais caixinhas. Alta recalcitrância, moderada recalcitrância, ortodoxa verdadeira, recalcitrância de zona tropical, enfim, uma infinidade de caixinhas para poder encaixar todos os tipos de sementes que eram encontrados. Claro, você só conhecia algumas espécies. À medida em que você começa a entrar nas matas e começa a estudar cada vez mais espécies, cada vez mais tipos de sementes vão aparecendo. Então não é só ortodoxa e recalcitrante. A recalcitrante e ortodoxa, na verdade, podem estar num extremo, cada uma num extremo, de um gradiente de recalcitrância. Talvez eu tenha todo tipo de semente entre a mais ortodoxa e a mais recalcitrante. Mas é importante a gente lembrar de novo da questão temporal disso. Se a gente colocar num cronômetro aqui de um ano que mede em meses o surgimento do Homo sapiens aqui no comecinho, só no dia 17 de dezembro desse ano é que a agricultura começa a aparecer. E eu preciso mudar a escala do relógio para começar a ver outras coisas aparecendo. Por exemplo, a separação das sementes ortodoxas e recalcitrantes eu tenho que mudar o meu relógio para horas. Então, assim, só no último dia e na última hora, nas últimas horas, às 22h30 do dia 31 de dezembro é que se vai separar as sementes ortodoxas das recalcitrantes. E só nos últimos minutos, eu precisei mudar de novo o meu cronômetro de escala agora para falar em minutos para saber que esse conceito de gradiente de recalcitrância vai aparecer nos últimos 45 minutos do último dia do ano. Então, é uma coisa bastante recente. É difícil ainda da gente assimilar a ideia de que as sementes, aquela semente de feijão, aquela semente de milho que a gente tira do saquinho de alface, de repolho, que a gente tira do saquinho planta, estava sequinha, eu jogo água, ela nasce, que aquilo é uma aberração da natureza, na verdade, isso aí demora, ainda vai demorar um tempo para a gente acostumar com essa ideia, porque a gente ficou durante toda a nossa vivência como ser humano acostumado que o normal é que a semente suporte essa secagem, que ela possa ser armazenada por séculos e que ela germine na hora que eu quiser. Então, essa é a grande diferença entre o conceito de sementes ortodoxas e sementes recalcitrantes. E por que essa preocupação em armazenar? Se a própria semente não quer ser armazenada, não foi selecionada para isso, por que a gente quer armazenar? Então, a gente precisa começar a separar também a ideia do que é o interesse humano, eu quero transportar essa semente, eu quero guardar para a próxima safra, do que é o interesse da espécie. Para a espécie, isso é interessante, é uma vantagem para a espécie que ela seja tolerante à dessecação, que ela seja ortodoxa, ou é uma vantagem para a espécie que ela seja recalcitrante? Cada uma tem a sua vantagem. Então, lembrando, como as sementes ortodoxas são de espécies que foram selecionadas em regiões que tinham uma evidente época desfavorável à germinação, aquelas sementes que não eram ortodoxas e que caíam nessa época aqui e não tinham condição de germinar, morriam. Só conseguiam atravessar essa fase seca ou, às vezes, uma fase gelada aquelas sementes que eram ortodoxas, que ficavam quietinhas no solo e só apareciam para germinar quando a condição do ambiente fosse favorável. Daí, por exemplo, vem os conceitos de banco de sementes. Então, essas espécies formaram bancos de sementes no solo. Cada semente com um tempo diferente de germinação. Essa aqui, por exemplo, pode ser que ela germine em alguns dias, essa outra aqui em algumas semanas, essa outra em alguns meses e essa outra aqui pode ser que demore anos para germinar. Isso permite também que elas possam ser levadas a grandes distâncias, porque se ela dura meses e anos, ela corre o risco de ser carregada por um lugar bem distante e colonizar uma outra área bem longe. Isso é típico, então, das sementes ortodoxas. As recalcitrantes já não. Elas foram selecionadas em ambientes em que era favorável germinar o tempo todo. Então, elas desenvolveram outras estratégias para sobreviver, para colonizar. Por exemplo, o banco de plântulas. Isso aqui é muito comum em pau-brasil. Pau-brasil é uma das sementes que não está classificada nem como ortodoxa, nem como recalcitrante, porque ela até tolera a secagem. Você pode secar a semente do pau-brasil, mas mesmo seca, ela não vai durar muito tempo se você não tomar alguns cuidados. O pau-brasil optou por investir em banco de plântulas. Todas as sementes caem da árvore e começam a germinar imediatamente. E aí sai uma plantinha. Essa plantinha, enquanto não tiver condição para ela crescer, enquanto não tiver sol à disposição, enquanto não tiver pouca competição ali, ela vai ficar paradinha ali. Vai ficar paradinha. Ela não vai crescer. No momento ela fica, às vezes, anos parada ali sem crescer. No momento que abriu uma clareira, ela vem, cresce e ocupa o espaço dela. É comum você ver embaixo de bosques de pau-brasil, como se fosse um pequeno bosque de plântulas, forrando quase o chão de tanta plântula que tem ali. E a outra estratégia que o pau-brasil adota e que outras espécies adotam também, é sempre estar produzindo sementes. O pau-brasil produz todo ano, mas, por exemplo, essas palmeiras aqui produzem sementes durante todos os meses, praticamente. Então, ela fica jogando semente o tempo todo ali. Então, ela não precisa formar banco de semente no solo, porque sempre vai ter uma semente que vai cair, vai germinar. uma outra estratégia que elas adotaram para se perpetuar, colonizar novos ambientes, ou, por exemplo, a sibipiruna. A sibipiruna, para quem não sabe, do momento em que começa a formação do fruto até o momento que a semente está pronta, é praticamente um ano durante a formação da semente. Quer dizer que ela precisa de um ano para começar a ser dispersa e germinar? Não. Logo cedo, as sementinhas, logo no começo da sua formação, já tem capacidade de germinar. Então, o que ela fez? Investiu não em ficar soltando um monte de sementes prontas a todo momento. Ela investiu em deixar um período longo de maturação, só que durante essa maturação, a mesma semente tem condição de germinar em qualquer momento. Outra estratégia diferente. E aí eu vou para uma estratégia que eu acho das mais interessantes, que é das espécies desse gênero Eugênia. São mirtáceas, uma das mais conhecidas que vocês conhecem de Eugênia é a pitanga. Mas tem uvaia, tem grumichama, tem cereja do Rio Grande, são várias espécies desse gênero Eugênia que ela tem uma característica na semente que a gente começou a estudar já há um bom tempo e a gente começou a descobrir coisas fantásticas, cada vez mais ela tem nos intrigado. Tudo começou porque a gente viu que essas sementes eram atacadas por brocas, não o fruto, a semente. Olha, esses buracos que vocês estão vendo aqui, é buraco na semente, consumindo o tecido de reserva da semente. E mesmo assim, a semente conseguia germinar e formar uma plântula. Olha, nessa foto aqui da direita, o bicho comeu quase que todo o miolo aqui da semente. Se você fizer isso com qualquer semente, você mata a semente. A semente morre, ela precisa dessas reservas para começar a germinar. E essas aqui, não. Mesmo, às vezes, ficava só uma mesguinha aqui, de reserva, e era suficiente para ela germinar e formar uma plântula. Então, assim, a quantidade de reserva que ela tem aqui é muito maior do que ela precisa. Então, a gente falou assim, e se a gente, de propósito, viesse aqui e tirasse essas reservas, cortasse uma parte dessa semente para ver se as reservas são suficientes para ela germinar? E aí, o que a gente viu, cortamos a semente um monte de pedaços e aí a gente viu uma coisa interessante. Não só o restinho de reserva que sobrou ali era suficiente para ela germinar e formar uma plântula, mas cada pedaço desse aqui, cortado, tinha condição de germinar e formar uma nova planta. Como assim? Será que ela é poliembriônica? Porque tem semente que é poliembriônica, tem vários embriões. Não, ela é monoembriônica, ela tem um embrião só e, no entanto, se eu corto em duas partes, ela dá duas plantas. Se eu corto em quatro, ela dá quatro plantas. A gente fica intrigado com aquilo. Como assim? De onde vem isso? E outra coisa interessante, assim, se quando eu corto essa semente, eu estou estimulando a formar novos embriões, por que que quando eu corto em duas partes, não saem cinco, seis, sete embriões? Se eu corto em duas partes, sai dois. Se eu corto em três, sai três. Se eu corto em quatro, sai quatro. Isso começou a ficar cada vez mais interessante. Aí a gente começou a imaginar que ela tem um sistema de autocontrole. Se uma, se um embrião começa a germinar, começa a formar uma plântula, ele provavelmente inibe o resto da semente de formar um segundo embrião para não gastar reserva. Se isso é verdade, quando eu fizesse um corte, mas não terminasse o corte, fizesse só uma fissura, mantendo as duas pseudometades, vamos chamar assim, interligadas, um dos lados germinaria e o outro não. E é o que aconteceu. Vocês vejam aqui nessas fotos, né? Que é muito difícil você ter uma segunda germinação. A grande maioria das vezes em que a gente fazia essa fissura, só saía uma germinação. Então, assim, não é o corte que está induzindo a formação do segundo. Ou, se ele está induzindo, está tendo uma inibição dessa germinação para que eu não tenha uma segunda germinação. Ué, então vamos fazer o que? Vamos separar esse outro pedaço. Quando a gente separava esse outro pedaço, ele começava a germinar e formar uma outra planta. Ou seja, realmente, quando uma começa a germinar, ela produz alguma coisa que impede uma segunda germinação. E dessa forma, ela consegue garantir que as reservas utilizadas para a germinação não sejam desperdiçadas em um monte de germinações ao mesmo tempo. Será que isso não é uma estratégia interessante da semente para ela se perpetuar? vamos estudar isso melhor. Aí a gente pensou o seguinte, e se eu pegar uma semente e cortar, colocar para germinar e tirar essa germinação? Não cortar a semente, mas agora eliminar essa germinação. Vamos cortar essa germinação. O que vai acontecer? Ela rebrotou. Ela formou uma segunda germinação. E se eu cortar a segunda germinação? Ela rebrotou. Ela formou uma terceira germinação. e cada vez que eu fazia isso, o tempo que demorava para formar a próxima plântula era maior. Então, olha só que interessante o que essa semente faz. Normalmente, ela germina por volta de 10 dias. Cerca de 10 dias quando eu coloco uma primeira sementinha, ela já forma a primeira plântula. Se eu elimino essa primeira plântula, a próxima plântula não vai ser formada em 10 dias. Vai demorar mais. vai precisar de 35 dias para formar a segunda. E se eu cortar agora essa segunda, ela vai demorar mais ainda. Não vai demorar mais 10 nem mais 35, mais 50 dias. E assim, até uma quarta vez a gente já conseguiu. E essa semente demorou, a última plântula a ser formada, demorou 85 dias. De tal forma que o total da primeira semente que eu coloquei para germinar até a última plântula que foi formada foram 180 dias, foram 6 meses. Então, embora ela não forme banco de sementes no solo, a mesma semente, banco de sementes, assim, eu tenho um monte de semente lá. Uma semente germina e morre. Essa que morre não germina mais. Mas eu tenho uma outra que não germinou. Vai germinar depois. Aí ela vai germinar. não encontrou condição, morreu, morreu, acabou. Mas tinha uma outra que não germinou nem na primeira vez, nem na segunda vez. Vai germinar uma terceira vez. Essa aqui não. Essa aqui é diferente. É a mesma semente. A mesma semente germinou uma vez, não encontrou condições, morreu, o que ela faz? Rebrota. Rebrota e forma uma segunda. Não encontrou condições? Olha, é a mesma semente. Ela vai rebrotar de novo e vai fazer isso quatro, cinco vezes, chegando a fechar meio ano. Além disso, como ela é recalcitrante, ela não pode perder água durante esse processo. Se por acaso vier uma seca, ela tem mecanismos para impedir que a água saia. Então, aqui são potenciais hídricos que a gente fala. Quanto mais negativo aqui, menos dois, menos três, menos quatro, menos cinco, quanto mais negativo, mais seco está o ambiente. Então, assim, muitas plantas com menos dois, menos três megapascal já morrem. Essa semente aqui, ela aguentou até menos cinco megapascal, que é uma condição bem seca. Não é que ela tolera a secagem. Durante todo esse tempo, embora o ambiente fosse seco, ela ficou úmida. Ela garantiu a sua umidade. Então, junta essa estratégia de garantir a sua umidade por algum tempo, até seis meses, sete meses, oito meses, ela aguenta e depois ela começa a germinar. Não encontrou condição. Morreu aquela plântula, morreu a plântula, mas a semente continua viva para germinar uma outra vez, para germinar uma terceira vez, uma quarta vez. E dessa forma, ela consegue fechar o ano com germinações sucessivas sem precisar ser ortodoxa. Bom, se ela tem essa estratégia que não precisa ser armazenada, por que a gente quer armazenar? Então, agora, o lado do interesse do homem, né? Nós temos diferentes finalidades do armazenamento. Uma é essa que a Ada falou. Eu quero que ela aguente pelo menos o transporte. Esse transporte é uma condição de armazenamento da semente. Então, ela precisa durar pelo menos alguns dias para que eu possa usar essa semente. Em programas de restauração ecológica, por exemplo, em que você tem que incluir o ingá, é terrível se você tiver que trabalhar com a semente, porque a semente do ingá morre em alguns dias. Então, às vezes, se eu tiver que usar a semente, não dá tempo nem de transportar. Eu tenho que transformar essa semente em muda para poder levar essa muda para o campo. porque, às vezes, a semente do ingá não aguenta sequer o armazenamento durante o transporte. Pode ser que eu tenha interesse de armazenar por semanas ou meses para, por exemplo, plantar em uma outra época e não naquela que ela está produzindo, que ela está sendo dispersa da planta. E pode ser que eu queira formar bancos de germoplasma. E aí, esse é um grande problema. Porque bancos de germoplasma, eu tenho que armazenar essas sementes por décadas, por séculos. As finalidades do banco de germoplasma são utilizar sempre material genético de espécies que estão lá ou de repor espécies, ter guardado espécie que talvez esteja em risco de extinção. como foi falado na segunda-feira pelo Nelson, algumas espécies em risco de extinção, eu até fiz um comentário lá, elas têm sementes recalcitrantes. Isso significa que se o palmito jussara, se o pau brasil, se a canela, a embuia, forem extintas do campo, nesses bancos é que eu não vou encontrar mais material, porque elas não aguentam o armazenamento por décadas ou por séculos. Esses bancos guardam materiais do mundo inteiro, mas sempre de sementes ortodoxas. Não dá para armazenar sementes recalcitrantes. Então, assim, como a gente já detonou todo o ambiente desde que o ser humano existe, quando a gente fala a espécie desenvolver uma estratégia que não depende de armazenamento, a gente tem que lembrar que ela desenvolveu naquele ecossistema em que ela foi selecionada e aquele ecossistema às vezes não existe mais. Então, assim, nós temos quase que obrigação de reparar esse dano, de armazenar essas sementes em bancos de germoplasma para que, se ela for extinta no ambiente dela e eu quiser recuperar a espécie, eu tenha onde recorrer, eu tenha como ir a esses bancos de germoplasma. mas lembrando, se for de sementes recalcitrantes, hoje, pelo menos, nós não temos tecnologia para isso. Então, assim, em 2008, eu peguei um levantamento de 2008 do Ministério do Meio Ambiente em que tinha lá a lista de espécies que estavam em risco de extinção. Dessas, várias, tinham sementes recalcitrantes. Então, assim, se elas não foram conservadas, nós podemos ter perdido isso para sempre, porque com a semente eu não teria como garantir esse armazenamento. Uma das formas de conservar material que tem sementes recalcitrantes é a criopreservação de embriões, mas isso é caríssimo, é uma técnica que exige muita tecnologia, gente muito especializada que daria para fazer com algumas espécies, não daria para fazer com todas em grandes bancos. tem uma série de problemas para fazer isso, além do custo. Então, como armazenar? A gente ainda não tem hoje uma tecnologia que permita armazenar essas sementes, a gente vem estudando. Para isso, a gente precisa desmistificar algumas coisas. Nós já conseguimos, por exemplo, naquelas sementes de Eugênia, armazenamento de até dois anos, sementes que não se conservavam nem por dois ou três meses. A do pau-brasil, que se conservava só por dois meses, a gente já conseguiu armazenar até por cinco anos e continuamos trabalhando. Lá no Instituto de Botânica, essas pesquisas continuam acontecendo e cada vez mais a gente tem uma evolução, mas ainda não a ponto de garantir a inclusão dessas espécies em bancos de germoplasma para armazenar por décadas ou séculos. E uma das grandes evoluções que eu considero que a gente conseguiu nessa busca por tecnologia, nessas desmistificações, é colocar as sementes dentro da mesma caixinha, dentro do mesmo formato, dentro do mesmo comportamento. Está aqui a flor do pau-brasil formando a vagem e formando uma semente. Uma semente seca lá no final seria uma semente ortodoxa porque ela aguenta a secagem, não consegue armazenar, mas ela é uma semente pela tolerância à dessecação que ela tem, ela seria uma semente ortodoxa, mas eu poderia colocar aqui feijão, milho, esse é o processo de formação das sementes. Por muito tempo se considerou que a semente recalcitrante seria o equivalente a isso aqui, só que sem a capacidade de secar, sem a capacidade de poder ser armazenado. E o que a gente viu é que a dispersão dessas sementes era considerada como o mesmo estágio de amadurecimento das sementes. Nós só conseguimos melhorar um pouco esse conhecimento quando a gente abdicou um pouco dessa informação e nós desconsideramos que a semente fica ali naquela situação durante todo o tempo, sempre nessa mesma condição e aqui ela é dispersa já como sendo madura. Nós começamos a considerar que na verdade ela pode ser dispersa e matura ainda. Então cada grau de recalcitrância daqueles que eu falei lá no começo na verdade não seria uma semente diferente aqui, cada uma uma semente diferente, mas poderia ser um grau de amadurecimento anterior em que a semente foi dispersa. Então as recalcitrantes para nós elas são dispersas bem imaturas e as ortodoxas bem maduras porque era vantajoso para a espécie não gastar todo esse tempo para amadurecer a semente, que ela fosse dispersa logo no começo para já colonizar o ambiente. Então, resumidamente, seria isso aqui. O que a gente conhece de um padrão de semente seria essa aqui da ortodoxa. Ela floresce, tem a formação do zigoto, ela vai amadurecendo, passa pela secagem, dispersa e depois germina. muita gente considera que a recalcitrante faz tudo isso aqui também e que ela é dispersa antes dessa secagem. Para nós não, o ciclo seria o mesmo, seria exatamente a mesma coisa, só que ao invés dela completar essa maturação, ela é dispersa aqui antes disso acontecer. Como ela não completou todas as características que poderia, se ela não germinar, ela começa imediatamente a se deteriorar. então aqui para nós se eu colocar aqui nesse eixo da direita para a esquerda, no eixo X da direita para a esquerda o amadurecimento da semente, quanto mais ela amadurece, menor é o teor de água dela no momento da dispersão. Quanto mais ela amadurece, mais longeva ela vai sendo. Quanto mais ela amadurece, mais tolerante a dessecação ela é. se ela for dispersa muito imatura, ela é pouco longeva e ela é pouco tolerante à dessecação. Se ela for dispersa bem madura, ela é bem longeva e ela é bem tolerante à dessecação. Então isso aqui é uma curva clássica de amadurecimento de semente. São coisas que vão acontecendo na semente durante a formação dela. Ela começa lá com o teor de água bem alto, primeiro ela começa lá perto de 90% da semente no comecinho é água e à medida que a massa seca vai sendo acumulada, essa água, esse teor de água vai diminuindo, ela vai perdendo água e vai acumulando massa seca. Ao mesmo tempo ela vai ganhando a capacidade de germinar, vai ganhando tolerância à dessecação e vai ganhando o que a gente chama de vigor. Além de germinar, ela vai melhorando as suas características, por exemplo, de resistência, de capacidade de armazenamento e várias outras no que a gente chama de vigor. A nós, as sementes recalcitrantes, na verdade, elas não seriam dispersas aqui no final, seriam dispersas antes. A curva de amadurecimento seria a mesma, só que ela é dispersa antes de completar. Quanto mais cedo ela for dispersa, mais imatura ela está, mais recalcitrante ela é. Além disso, as condições do ambiente podem ter mudado essas curvas aqui. A germinação, por exemplo, ela pode, como o caso da sibipiruna, ela pode ter investido bastante em antecipar esse máximo de germinação, antecipar o máximo de massa seca, atrasar a tolerância à dessecação, porque ela não vai precisar disso naquele ambiente úmido. Então, ela não precisa ter tolerância à dessecação, ela sacrifica essa antecipação da tolerância à dessecação para poder antecipar a germinação, de tal forma que ela possa ser dispersa antes com uma alta capacidade de germinação. Veja que, por exemplo, nessa linha amarela pontilhada, o máximo de germinação aqui, quando ela é dispersa, que é essa segunda linha tracejada em vermelho, essa segunda seta tracejada em vermelho, a germinação dessa espécie aqui está bem alta, enquanto que a ortodoxa pode estar lá embaixo ainda, no mesmo momento, a germinação pode estar lá embaixo. Então, de tal forma que cada espécie foi investindo nas suas características mais vantajosas, se é melhor antecipar a germinação ou não, se é melhor antecipar a tolerância à dessecação ou não, atrasar o vigor, atrasar o acúmulo de massa seca, enfim, cada espécie em cada ambiente teve vantagens e desvantagens no investimento de cada característica dessa. E aí, vamos pegar esse exemplo aqui, por exemplo, do acúmulo de massa seca, vem a questão do ambiente. A espécie pode ter mudado a sua característica de acúmulo de massa seca e antecipado o acúmulo de massa seca, mas ainda assim, dependendo do ano de produção e do lugar onde ela está sendo produzida, eu ainda posso ter influência do ambiente. e essa influência seria vista num terceiro eixo. Então, aqui, essa é a curva tradicional da espécie, mas no ambiente, com variações do ambiente, ela pode mudar essa característica um pouco e fazer com que aquela antecipação do acúmulo de massa seca não seja tão evidente ou seja mais evidente. Da mesma forma, a tolerância à dessecação poderia ser vista assim. Então, todas essas características, em conjunto, vão fazer com que a semente antecipe ou atrase cada característica dessa de acordo com as condições do ambiente. Várias dessas coisas que eu falei para vocês estão nesse livro nosso aqui lá do Instituto de Botânica, o Semente do Brasil, e vocês podem encontrar tudo isso lá e podem encontrar também num canal do YouTube que eu tenho lá, o Semeando Ideias, Germinando Ideais, tem várias palestras lá também sobre sementes recalcitrantes e eu acho que é isso. que eu tenho lá. Tchau. 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 Tchau.